Música 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 F***, filho, onde você encontrou isso? Música Música P***, você me jogou Música Meu Deus do céu Você tá da p*** Música 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 Meu Deus O que que é isso? Começou Música Meu Deus Música Matei jogando na parede Música Meu Deus Que porra foi essa? Música 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 Eu matei um! Aí! Foi! Foi! Meu Deus! É? É você? Não, claro! O quê? Não! Yeah! Lá vamos nós! E eu fiz um retardado. Vamos brincar com o aleatório disso aqui. Esse cara parece um testículo com dente. Oh, meu Deus! O John Marston! Mendigo! Esse aqui parece aqueles bandidos de filme. Meu Deus! Que olho é esse, velho? Esse cara é irlandês, mano. Esse aqui é o menino dos gêmeos a bordo lá. 50 anos mais velho. Hitman! Hitman com bigode! Hitman irlandês! Kul Shai Shang! Hitman com bigode 2! 2. 3. 2. E eu acabei. É, ele tem uma cara de retardado, né? Mas o que eu consegui fazer foi isso. Vamos lá. É hora, vá e peça a sua foto. Traga as mãos para o seu peito. Sim. E lava-se. Vamos em outro lugar, Niggi. Vamos na cachoeira. Tem coragem? Eu estou aqui. Nossa senhora. Espera aí, fica parado. Ah, não, pera. Acho que não... Morreu. Porra! Meu Deus, socorro. Socorro. Não para de rolar. Eu não paro de rolar, velho. Tô rolando. Aê, parou. Meu Deus. Desce devagar, caralho. Para de se jogar. Aê, bem-vindo. Tem uma cachoeira aqui, é da hora. Ah, não, pera. Essa é muito alta, acho. É, muito alta. Vai morrer, mas tá bom. Vai, vamos. Ah, não dá para ir atrás da cachoeira. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Aê, bem-vindo. Aê, bem-vindo. Nossa, que porra de personagem é isso? Olha isso, mano. Olha pra ele. Pera aí, fica parado, deixa eu ver. Aê, 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 aê. Ah, eu quero ver isso lá de baixo. Pera aí, pera, 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 pera. Upei. Aham. NÃO. Ô, prego, não conheça a merda. NÃO! Agora eu que vou brincar. Não, deixa eu brincar com o corpo do prego, velho. Calma aí, isso o prego. Venha. Tá com medo. Oxi. Toma! NÃO. Filha da puta! Ai, cara. Cala a boca. Não, para Me laça, me laça, Nuki, vai Me traz pro buraco Mais um pouco, mais um pouco Aí, segura Mano, eu tô pendurado, que show Vai me descendo devagar, devagar, vai Não, filho da puta Mano, pera, onde é que eu tô, velho? Peraí, dá pra puxar você? Não Não, não Eu te bati em como, velho? Eu te dei uma tijolada? Oh, 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 nuke, 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 nuke Corre aqui Corre lado a lado comigo Tem como pular no cavalo, tá ligado? Fica na minha direita aqui Vai, três, dois, dois Meu Deus, que porra foi essa? É o Zino Cacete, velho O cavalo morreu, mano Mano, olha eu girando com o cavalo Eu tenho probleminha Parei, 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 desculpa Tá uma puta Xuxi, vem cá, Xuxi Não, ele vai se matar, velho Xuxi, vem cá, Xuxi O cavalo do Zino foi na cachoeira com ele em cima Calma aí, ó Quando eu falar já vocês me dão um soco Calma aí, correndo Vindo correndo em mim, vem cá, Perry Vai, eu vou ficar atrás de mim O cavalo chato Quem que é esse cavalo? Deixa o meu cavalo É o meu cavalo Deixa o meu cavalo PORQUE MEU DEUS Filho da puta, mano Mano, você matou o meu cavalo Não foi seu cavalo Foi o Jimi Hendrix Não, não é Jimi Hendrix É, Bob Dylan Era o Bob Dylan, porra Meu cavalo Se acertar o negócio primeiro, né, seu animal Ai, eu ia jogar o seu do penhasco Vai, joga O penhasco Valeu Não, 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 não Morri Agora eu tomo no cu das costas Vai, sinistro Sai correndo em mim Será que é porque eu sou seu time? Não, aqui dentro não Vamos fazer uma briga de bar primeiro É, vamos lá Todo mundo ver uma cerveja de boa Vai, prego Eu tô torcendo pra você, prego Mano, eu postei 2 reais por você Vai, não Nossa, tá levando Ah, só assisti Meu Deus Eu quero sentar na cadeira, licença Matei um Nossa, tá aqui o cara na barrigão Não, não, não Meu Deus Cara, me matou Eu tô sentado aqui na boa Que isso, louco Ai, eu não sei Eu achei que era NPC Desculpa Então eu fiz isso também Calma, prego Ele já morreu Já morreu, já, prego Nossa, tá aqui o cara na barrigão Ai, eu tô sentado aí Ah, eu tô sentado aqui na minha Nossa, eu tô sentado aqui no meu Nossa, eu tô sentado aqui no meu Nossa, eu tô sentado aqui no meu O cara me amarra, a polícia entra e dá tiro em mim. Amarrado. A gente podia ficar bebaço, né? Vamo ficar bebão, vamo. Entrega, vamo ficar bebaço, tá? Onde você tá? Tá, dá mesmo. O uísque é melhor, o uísque é melhor. Dá pra sentar pra beber? Alguém senta aqui comigo, vamo beber, vai. Alguém senta aqui comigo, vamo beber. Entrega, onde é que tu tá? Tô sentado aqui. Tudo bom? Outro bêbado pra caralho pra gente. Opa, vou sentar aqui. Pode sentar, fica a vontade. Puxa uma cadeira aí, velho. A gente bloqueou a cadeira. Meu Deus. Meu Deus. Por que que tem um cara pendurado no bar, velho? Vocês tão vendo isso? Aí, pessoal, pode sentar aí. Puxa uma cadeira. O cara não para de colocar a gente em cima do bar, velho. Puxa uma cadeira. Aí, pode pegar aí no meu corpo. Existe. Boa, tem mais um mano em cima do bar. Mano, olha esse bar. Cassie! Eu não tenho força pra de corpo. É um cemitério esse bar, velho. É o Barbaridade. Barbaridade. Caralho. Aí, chega. Chega todo mundo aqui em cima. Tô trancado aqui, velho. Só pra derrubar, só pra derrubar. Nossa. Começou. Começou. Eu levei um tiro de zanper, velho. Alô. Na moral, mano, eu vou dedicar minha vida pra matar esse cara. Aqui tem dois contra um, WTF. Matei jogando na parede, velho. Meu pai me jogou na parede, velho. Isso é Sparta! Pô, cai também. Que? O quê? O quê que foi isso? Não sei se tá pronto pra lutar? Não. Tá. Tá. A gente tá. Peraí, olha, olha, olha. Boa pergunta, velho. Como cê tá? Filha da puta. Não. Você tentava? Não, 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 não. Tá me jogando, tá me jogando, tá me jogando. O quê que tá acontecendo? O quê? O quê que é isso? O quê que... Mano, cê não tá ligado, viu? Monstro. Gritou. Se dentro de baixo. Ele não chega demais. Peraí aqui. Que? Nossa. Ah não. Viu da quatro pregui. Filha da puta? Nossa Como você consegue me empurrar Eu não consigo te empurrar Olha isso, cara Eu não consigo te... Ah, consegui Meu Deus do céu Vamos parar? Nossa, calma Eu vou vazar Eu não tô aguentando, mano Meu Deus O cavalo chegou a esse Ele deu um coice em alguém É Olha o cavalo, mano Chega dando no coice Vamos, vamos, vamos O cavalo caça, é? É o bicho Caraca, velho Faça essa merda aí Porra O bicho tá foda, mano Não pode chegar Oh, meu Deus Eu perdi um pouco, mas eu vou morrer Eu vou morrer, velho Tem um cavalo É um urso É um urso Tá vindo em mim, fodeu Meu Deus do céu, velho Aqui, aqui Aqui, aqui Vai Três Dois Um Vai Cavalo Aí Foi Fode Meu Deus Deu certo Que foda, velho Nossa, seu Tá vindo em mim Tá vindo em mim Viu? Surva Pula Pula Porra Era pra ter pulado, velho Não, pula Ah, vamos Chama o cavalo, chama o cavalo Tá fugindo o cavalo Não, velho Peguei Peguei o chapéu deles Olha que bonitinho que eu tô Peraí Não tem como dar emoji Aqui ó, dá pra dar emoji Ah, nossa, não é mais isso É Que que tipo Cacete É, eu pulei Porra, cê me jogou A minha visão foi muito boa Cacete Três bosta caindo Um cavalo e dois retardados Nossa, mano, ô, teve uma Teve uma época que eu tava namorando uma menina que ela tinha uma irmã gêmea, tipo, idêntica, tá ligado? E nem dava pra dizer qual que era qual Um dia, velho, eu fui na casa dela e tipo, mal tinha uma irmã gêmea, tipo, idêntica, tá ligado? A gente tinha chegado e a gente começou a se pegar Mas, mano, eu, sei lá, tava de escuro, mano, não olhei muito bem Quando eu vi, não era a menina que eu namorava, velho Era o pai dela Beleza Puta, Beto Eu esperando que fosse uma irmã gêmea, mas não O cara conseguiu ser pior que tudo Tchau 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 Tchau